O motociclista teve ferimentos leves depois de bater na traseira de um carro na vicinal que liga as cidades de Coatá e Tupã no final da tarde do último domingo, dia 8 de março. Segundo a polícia militar, o carro diminuiu a velocidade para entrar em uma estrada de terra, quando foi atingido na traseira pela moto. Ainda, de acordo com a corporação, o motociclista caiu no chão com o impacto da batida e teve ferimentos leves. Ele foi levado para o hospital de Coatá e transferido para o hospital de Rancharia para fazer exames. A polícia informou que o motorista do carro estava dirigindo sem carteira de habilitação e que o veículo foi recolhido, pois estava com o documento atrasado.